Música Quem não conhece Nossa palma deslumbrante Que me brilha do estante Desluído ao visitante Venha ao fim Sentir nesta abertura Harmonia toda pura Nesta arada e fechante Como é belo No sertão a passarada Quando Vem surgindo a madrugada Como é belo No sertão a passarada Quando Vem surgindo a madrugada Ouçam todos Sabiá Lá na mangueira Tua voz Alpissareira É da terra Para chover Vem 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 No sertão a passarada Quando Vem surgindo a madrugada Onde Onde é belo Venha ouvir os rios de cascadas E os zumbidos de cigarras E os rios de cidadão Com bebelo do sertão a passarada Quando vem surgindo a madrugada Com bebelo do sertão a passarada Quando vem surgindo a madrugada